Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês gente? Hoje é dia 21 de junho, são 11 horas da manhã, ontem foi sem palavras gente, foi o último show da Six Continent, todo mundo junto, não podia ter sido o melhor, vocês vão ver nas gravações, foi muito, muito legal mesmo. Hoje infelizmente nem todo mundo da Six Continent está aqui, porém ainda tem mais um dia de festival, então a gente vai se encontrar uma galera, eu vou cantar algumas músicas e tal, então vai ser bem legal também, eu tô bem animada e eu só queria agradecer a todos vocês aí que estão assistindo esse vídeo por toda a ajuda, porque se eu tô aqui tendo esse momento muito bom, é graças a vocês, então muito obrigada e agora vocês vão conferir aí como vai ser hoje, beleza? Valeu! Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, eu acabei de chegar aqui, ali tá o palco, fica muito legal gente, muito legal mesmo, nossa, sinceramente, eu tô muito feliz. Fala galera, tudo bem com vocês? Tá o palco, 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 tá o palco? Yeah. I guess what I'm trying to say, don't need to defend, keep imagining a mix and wish away, it's a lifetime. You're going to be away, you're going to be changed, it's a better year. Se inscreva no canal. 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 E aí